Você tá pensando em comprar um carro, trocar de carro e não quer cometer erros? Você já ouviu falar que tem caçadores de carro por aí, que você paga um valor pra eles, eles vão procurar um carro perfeito pra você? Se você quer comprar um carro e não ter dor de cabeça, eu vou te enumerar do 1 até o 20 todos os itens que você vai seguir pra fazer uma compra de carro segura, pra escolher o melhor carro, pra escolher o modelo do carro, pra não se arrepender de comprar um carro em vez de comprar outro, e principalmente pra não comprar uma bomba e acabar se arrependendo depois. Salve, salve meus amigos! Aqui é Alex Coimbra e eu vou enumerar pra você vários itens pra você escolher o seu carro, você sozinho, mesmo sem grandes conhecimentos, pode sim que escolher um bom carro desde que você siga a risca uma série de itens que eu vou colocar pra você aqui. Eu sou uma pessoa que até pouco tempo eu não entendia nada de carros, e aí eu fui comprando um carro, eu troquei por outro, cometi erro, perdi dinheiro, aí troquei de carro, fui trocando de carro, enfim, atualmente eu tô no meu sexto carro, então já tem um know-how aí, tem algum conhecimento pra te falar o que você pode, não pode, deve, não deve na hora de comprar um carro pra não errar. Então não vamos enrolar, vamos falar do primeiro ponto que você precisa definir, você vai sentar, vai pegar um papelzinho assim, pega uma caneta, a moda antiga e faz o seguinte, qual é o seu orçamento? Quanto você está disposto a gastar num carro? Isso é muito pessoal. Então pode ser que você já tenha um dinheiro que você recebeu de algum trabalho, pode ser que você pegou um dinheiro de algum serviço, pode ser que você ganhou um dinheiro de algum concurso, enfim, não importa de onde saiu esse dinheiro ou se você tem ou não tem dinheiro. Você precisa definir um range aí de dinheiro. Ah, eu quero comprar um carro que seja de 30 até 40 mil reais, ou de 100 até 150 mil reais, ou de 50 até 60 mil reais. Quando você tiver isso definido, nós vamos partir pro segundo item que é saber qual a sua necessidade. Então a gente às vezes compra carro muito na emoção, porque a gente viu que tal modelo está muito popular, ou que está vendendo mais, mas aí você precisa saber a sua necessidade. Por que eu digo isso? Se você não é casado, se você sai muito sozinho ou usa o carro pra trabalho, você não precisa ter uma barca, não precisa ter um carro grande. Ou se você tem criança, você tem que saber que você vai precisar de um porta-mala maior, dependendo se você vai carregar carrinho, ou se você vai colocar cadeirinha no banco de trás, o carro tem que comportar cadeirinha. Se você tem mais de uma criança, se você tem adultos na família, você precisa definir se você quer um carro mais espaçoso, com porta-malas maior ou menor, se você quer um SUV, se você quer um hatch, um hatch compacto, um hatch subcompacto, um SUV grande, um crossover, enfim, tem uma série de carros que você vai ter que definir qual aquela modalidade, ou aquele tipo de carro que você acha melhor. Não é o carro especificamente, mas você vai definir, eu quero um SUV médio, eu quero um hatch compacto, eu quero um carro com porta-malas grande, e aí você já vai pro terceiro item que nós vamos trazer agora. Você tem que definir qual tipo de combustível que você quer que o carro tenha, e o quão gastão ou não o carro é. Então tem pessoas que prezam muito pela economia do carro, e aí essas pessoas vão ter que colocar isso na ponta do lápis. Alguns carros realmente são bem mais econômicos. Tem carros que fazem 12, 13 quilômetros na cidade, 19, 20 na estrada, e tem carros que fazem 5, 6 na cidade, 9, 10 na estrada. Pra algumas pessoas fazer 9, 10 na estrada é ok, pra algumas pessoas é completamente inviável. Então você tem que ver no seu cenário o quanto isso pode ou não impactar no seu dia a dia. Se você andar pouco com o carro, talvez ele possa ser um pouco mais gastão. Se você andar muito com o carro, aí você vai ter que ver se você anda mais na estrada, se você anda mais na cidade. Esses são itens preliminares, né? Esses três itens que eu tô citando que são completamente preliminares, pra gente seguir em frente e aí sim chegar nos itens importantes que vão vir agora. O quarto item, eu vou te sugerir fazer o seguinte, abre o site do WebMotors, webmotors.com.br, ou baixa o aplicativo, o WebMotors não tá me pagando nada, mas o WebMotors é o aplicativo mais completinho pra você achar ofertas de carro. Então você vai fazer o seguinte, você vai entrar no WebMotors, vai filtrar a distância de onde você tá. Então vamos supor que você tá como eu aqui numa cidade do interior. Aí você vai filtrar primeiro só a sua cidade, depois você vai filtrar até a cidade maior, próxima a sua, e depois se você tiver a disponibilidade até a capital. Aí você vai ter um range que pode ser bem pequeno, pode ser que o carro esteja aí perto da sua casa, ou pode ser que ele esteja um pouco mais distante. Você vai fazer esse filtro no WebMotors, e aí você também vai filtrar o valor do carro. Você quer um carro de até 50 mil reais, você coloca lá, carros até 50 mil reais. E aí você vai começar a olhar, é só uma pesquisa nesse primeiro momento, você não vai comprar nada, você não vai entrar em contato com ninguém, você vai fazer uma pesquisa pra entender preço, pra ver a tabela FIP dos carros, pra ter uma noção do preço de mercado daquele carro. E aí então você vai ter que ter em mente alguns carros que você vai olhar e falar, bom, esse aqui eu gostei, esse aqui eu gostei, esse aqui eu gostei, pra você já ter uma ideia de carros e valores. E aí o quinto item é que você determine pelo menos três modelos de carro. E aí quando eu digo modelo, não é só o carro que você quer. Por exemplo, você quer comprar um Onix, tem que determinar se é um Onix, e se é um Onix LT, ou LTZ, ou Premier, e também o ano do carro, que dependendo do ano, pode ser que o carro seja mais completo, menos completo, enfim. Alguns carros são parecidos de um ano pro outro, mas tem alguns casos que tem o facelift, tipo o carro muda, né, a aparência um pouco, tá um pouco mais moderno, tem alguns itens a mais. Então você já determina pelo menos três carros que você vai ter que escolher. O modelo do carro, o ano do carro, e também a versão do carro. Você faz essa escolha, você já vai ter mais ou menos uma ideia de qual carro comprar. O sexto passo é pesquisar no site Carros na Web, um comparativo entre os carros que você escolheu. Carros na Web também é um dos sites mais completos, pra você ver toda a parte técnica do carro, que ele tem ou que ele não tem, e também pra você ver a opinião de donos. Então você vai no site Carros na Web, procura o comparativo e coloca os três carros, ou pelo menos três carros que você olhou, e faz um comparativo e analisa o que um tem, o que o outro não tem. Lá também vai ter uma pontuação que o próprio site Carros na Web, o CNW, Carros na Web, dá uma nota. Então quanto maior essa nota, melhor. Quer dizer que o carro é mais cheio de opções, enfim. O próprio site Carros na Web vai dar uma medalha, número 1, número 2 e número 3, para os três melhores, e você vai ter uma ideia de qual carro, de acordo com o Carros na Web é melhor, e você também aproveita e leia o que os donos daquele carro estão dizendo. Você vai ver uma nota que os donos dão, então essa nota vai de 0 a 10. Se o carro tiver uma nota abaixo de 8, descarta. Se tiver uma nota acima de 8, considere, mas se tiver uma nota acima de 9, é melhor. Em sétimo, você vai ter que escolher itens que você quer muito do carro. Então eu vou dar um exemplo aqui. Você quer muito que o carro tenha Apple CarPlay, ou Android Auto, naquela telinha. Ou você quer muito que o carro tenha direção hidráulica, ou você quer muito que o carro tenha teto de vidro, ou teto solar, ou você quer muito que tenha sensor de estacionamento atrás, ou na frente, ou nos dois. Então você vai pegar itens que você faz questão que o carro tenha, e você vai enumerá-los para saber qual carro tem, qual carro não tem. E aí no oitavo item, você vai ter que colocar do mais importante para o menos importante, esses itens que você escolheu, e isso de acordo com o seu perfil. Cada pessoa vai ter alguma exigência diferente. Então você vai pegar todas essas coisas que você colocou, que você acha mais importante, menos importante, você vai enumerar da primeira até a última para você saber o que você abriria a mão e o que você não abriria a mão nesses itens que você considera indispensáveis para o seu carro. Então a partir daí, já no nono item, você já começa a determinar qual carro você tem mais interesse. Nessa fase, eu recomendo que você vá para o YouTube e procure em guias especializados, em canais como Carro Chefe, Opinião Sincera, Carros do Xenão, Meu Carro Lifestyle, ou então opiniões de dono para você ver o que cada um desses carros tem, para você ter a sensação do carro, para você ver o painel do carro, para você ver o carro andando, para você ver o redor do carro, para você ver o porta-malas. Então você vai ter o primeiro contato mais íntimo com o carro nesse vídeo. E todos esses itens que eu enumerei até agora, você faz em pouco tempo, em duas horinhas aí. Você já fez tudo isso com muito cuidado, ou se você for uma pessoa um pouco mais esperta, você faz até mais rápido do que isso. Aí você vai assistir alguns vídeos de análise, alguns vídeos de resenha, algumas opiniões de dono no YouTube, para você ter certeza do carro, para você ver quais são os problemas crônicos que esse carro pode oferecer ou não. Depois que você fez tudo isso, aí a gente vai voltar para o item 10, mas antes se inscreve no canal, clica no like para não esquecer, tá? Na descrição eu vou te deixar um cupom de 10 reais para gastar como quiser. No item 10, você vai voltar para o site WebMotors, e aí você vai escolher os carros que você ficou interessado, e vai filtrar por lojas e concessionárias. E aí você vai ter que escolher as lojas e concessionárias mais confiáveis. Para isso você pode olhar quanto tempo aquela loja está no WebMotors, tem lojas que estão lá há 20 anos, e tem lojas que estão lá há um ano. Dê preferência para as lojas mais antigas. Outra coisa, você consegue ver o nome da loja, então você vai lá no Google, pesquisa a loja, vê as avaliações que o Google mostra, tem loja que tem pouca avaliação, então toma cuidado, veja as lojas que tem mais avaliação, não seja cobaia de loja nova para não correr o risco de levar um golpe. Então procure sempre lojas mais consolidadas. Bom, você filtrou os carros lá no WebMotors, você tem a opção de filtrar lojas, concessionárias e pessoa física. Eu não recomendo que você compre de pessoa física, porque a pessoa física não tem a obrigação de te dar a garantia. Pode ser que você compre um carro de uma pessoa física, o carro vai vir com um defeito crônico ali no motor, um defeito que o antigo dono não quis fazer manutenção e vai explodir a bomba na sua mão. Então toma cuidado com isso aí. Agora, se você vai comprar numa loja ou numa concessionária, por lei eles são obrigados a te oferecerem 3 meses de garantia do câmbio e do motor. Então já é uma segurança a mais. Tem algumas lojas que oferecem até a garantia de um ano, mas isso é um diferencial a mais. A loja tem a obrigação legal de te dar pelo menos 3 meses de garantia. No item 3, eu destaco aqui que itens como pneu e suspensão são itens de desgaste. Então não adianta você pedir para a loja reparar porque a suspensão está batendo, não sei das quantas. Você precisa primeiro saber se o carro está com problema. Ah, mas eu não entendo de mecânica. Bom, calma que você vai chegar lá. Mas se você perceber que o pneu já está bem velhinho ou se em algum momento depois, mais para frente, você perceber que o carro está com a suspensão gasta, você vai usar isso para barganhar um desconto. Mas vamos em frente que você vai entender melhor daqui a pouco. No item 14, eu destaco o seguinte. Alguns carros têm algumas características que podem ser percebidas como defeito. Por exemplo, alguns carros são muito molengões ou são mais duros, mais rígidos. Ou tem a direção mais dura e tem a caixa de marcha que é muito solta. Então em alguns cenários você pode achar que é um defeito quando na verdade é só uma característica daquele modelo. Então nesse caso é importante que se possível você faça teste drive em mais de um carro igual ao que você quer comprar para você saber o que é característica e o que é defeito. Porque você vai perceber que tem alguns carros que você pode dirigir cinco modelos e os cinco vão ter a mesma coisa. Ou seja, é uma característica daquele veículo não é um defeito. Ou pode ser que você dirija cinco carros em quatro deles. Algo esteja bom e um deles esteja ruim. Daí você vai saber que aquilo é defeito e aí você já elimina um dos problemas aí da sua lista. Então se você for comprar o carro de um particular como eu falei o particular não tem obrigação de te dar garantia olha o manual peça para ver se tem todas as revisões carimbadas na concessionária. Eu sei que muita gente fala ah, revisão não se faz em concessionária porque na concessionária é muito caro porque na concessionária o mecânico também não entende nada sempre tem esse papo. Não, eu confio na concessionária lógico que existem empresas e empresas e cabe a você pesquisar sobre a reputação de cada empresa. Se você vai lá no Google e vê a reputação da empresa não é boa aí você não precisa confiar nela mas geralmente as empresas boas a gente sabe quais são e se tiver carimbo de concessionária a concessionária só carimba a revisão quando segue todo o protocolo da revisão pedida pela própria marca que fabricou o carro. Então os engenheiros que fabricaram o carro exigem certas verificações certas atualizações a concessionária segue todas elas se você for levar uma mecânica ele não vai seguir todas elas ele vai seguir aquelas que ele como mecânico diz que são melhores mas não necessariamente são. Agora se você for comprar de loja aí é importante que você peça para ver também quais revisões o carro teve também se tem notas de serviço que serviços foram feitos se algum problema crônico já foi sanado tudo isso é importante para você começar a configurar se aquele carro realmente é seguro se ele não vai explodir uma bomba na sua mão depois porque tem carros que tem alguns problemas que são resolvidos ao longo do tempo por exemplo tem carro que tem problema crônico no câmbio automático mas depois de um tempo a montadora percebe que existe uma troca de óleo que resolve aquele problema ou uma atualização de software que resolve aquele problema o cliente leva lá na concessionária eles resolvem e o problema acaba para sempre então pode ser que nesse caso você consiga pegar um carro que já tem essas atualizações essas correções que não vão te deixar na mão depois lembrando sempre de olhar as avaliações daquele lojista no Google confie sempre nas lojas que tem mais de 100 avaliações lojas com poucas avaliações com 5 com 10 avaliações fuja e veja essas avaliações na maioria dos casos são positivas porque também não adianta ter 300 avaliações sendo que metade é malhando a loja e falando mal daí não adianta tem que ser uma boa loja uma loja confiável no item 16 depois que você definiu qual carro você quer achou o carro numa loja você já sabe que carro você quer ver você vai entrar em contato com a loja chegando na loja você vai fazer uma vistoria no carro externo com seus olhos você vai ver se na lataria entre a junção de uma peça e outra se tem espaços não uniformes ou seja pode ser que alguma peça não está bem encaixada por exemplo o para-choque com a carroceria ou então o capô com a carroceria a porta não está fechando direito tudo isso você vai ter que ver pessoalmente você vai ter que olhar minuciosamente ver como eu falei o pneu lembra que eu falei do pneu da suspensão então nessa hora você vai fazer um test drive no carro vai ver se a suspensão está batendo se está fazendo algum barulho de rolagem vai ver se está dando algum tranco no câmbio então tudo isso você tem que ver nesse primeiro contato com o carro e aí você pede para ver as notas de serviços feitos no carro como eu falei tem carros que tem alguns problemas que são resolvidos na concessionária aí se o cara falar não tem nenhuma nota pode ser que o antigo dono nunca fez manutenção preventiva só fez a corretiva e carro é manutenção preventiva na maioria dos casos os carros que o mercado considera bomba não são bombas são só carros que precisam ter manutenção preventiva e aí a pessoa não dá manutenção preventiva ela só leva no mecânico quando o carro já iniciou daí não adianta porque esse carro já está condenado mas se você olha um carro que tem a manutenção preventiva tem revisão carro está com o óleo sempre trocado filtros trocados atualizações em dia esse carro dificilmente vai virar bomba quando o próximo dono pegar e aí você tem que focar nesses carros ah mas é mais caro carro com revisão o vendedor vende mais caro lógico porque o barato sai caro se você comprar um carro que custa 5 mil reais abaixo do mercado e depois você vai ter que fazer uma manutenção de 10 mil faz as contas aí você está levando prejuízo no item 17 eu recomendo que você peça ao vendedor o laudo cautelar para você ter certeza que esse carro não teve nenhuma mudança na estrutura do carro ou para ter certeza que o carro não é batido não foi trocado peças importantes do carro esse carro depois não vai ter um equilíbrio muito bom não vai ser bom de revenda o laudo cautelar quem faz é uma empresa de vistorias não é a própria loja então eles vão contratar uma empresa que vai lá e vai cobrar um valor para fazer a vistoria um laudo cautelar desse carro e aí então você tendo o laudo cautelar aprovado é um sinal que esse carro não teve alterações na sua estrutura que possam comprometer tanto a segurança do carro quanto a revenda dele no futuro se a loja não fornece laudo cautelar desconfie grande que a loja não deve ser boa porque a loja boa fornece laudo cautelar agora que você seguiu todos esses itens eu vou recomendar que você pegue a placa do carro que você gostou que você olhou que você andou que você apaixonou joga essa placa no site olhonocarro.com.br também não estou sendo patrocinado mas eu sempre faço isso porque nesse site olhonocarro.com.br você vai pagar uma consulta que custa menos de 50 reais e se você usar cupons do canal carro-chefe do canal do Xenão do meu carro lifestyle do opinião sincera você ainda vai ter um desconto aí em cima disso aí você coloca a placa do carro e ele vai te dar toda uma análise da vida do carro vai dizer se o carro já passou por leilão se o carro já passou por sinistro se o carro já foi batido se tem recall ou não feito enfim vai dizer quantos donos o carro já teve se ele já foi roubado um monte de informação que você precisa saber antes de fechar negócio principalmente se tem algum problema judicial já pensou você compra um carro que está lindo está aquela ataria bonita está cheio de manutenção mas está com tendências judiciais e aí você vai comprar esse carro nunca vai conseguir transferir para o seu nome ou se você transferir para o seu nome você nunca mais vai conseguir tirar faz a pesquisa no site olhando o carro você vai ficar tranquilo se tiver um bom histórico ali você vai saber e você vai estar bem informado com certeza no item 19 se você está satisfeito com tudo que você fez até agora você vai entrar para fazer uma simulação do financiamento lá com o logístico então você vai fazer várias simulações em vários bancos se você não tiver o dinheiro para pagar a vista ou se você tiver o dinheiro só para dar entrada faz toda a parte da simulação com calma com paciência não faz correndo e presta bem atenção se o vendedor parece ser honesto porque tem alguns vendedores que são cheios de conversinha então toma cuidado com isso aí mas se você tomou cuidado na hora de escolher a loja lá naqueles itens anteriores se você olhou a avaliação da loja no Google provavelmente você não vai ter dor de cabeça nesse item e no item 20 você vai barganhar o valor lembra que eu te falei carro pode ter problema no pneu pode ter problema na suspensão barganhe se você viu que o carro tem uma revisão não feita barganhe se você viu que o pneu do carro está velho barganhe se você viu que a suspensão está batendo barganhe se você viu que o carro tem alguns riscos que você vai ter que mandar arrumar no funileiro barganhe agora se você não viu problema nenhum no carro barganhe mesmo assim porque a loja tende a vender o carro mais caro do que ele vale porque ele sabe que o comprador vai pedir desconto então você tem que pedir desconto mesmo se você não pedir desconto você vai pagar um valor a mais já que se você pedir um valor menor a loja provavelmente vai te dar desconto então peça desconto desconto um bônus que eu deixo aqui depois que você fechou a compra pegou o carro leve ele no mecânico pede para olhar o carro por baixo pede para o mecânico de confiança dar uma olhada porque você tem um prazo de alguns dias para poder desistir dessa compra caso você perceba que o carro tem algum problema muito grave mas se você seguiu tudo que eu te falei provavelmente o carro não vai ter problema nenhum porque se a loja é confiável se o carro não tem pendência se o carro tem revisão se o carro tem histórico teve dono bom antes você não vai ter nenhuma bomba na sua mão e com isso abrem-se leques imensos de carros que antes você desconsideraria por exemplo carros Peugeot carros Citroën carros chineses como Kaoa Chery que são carros que não são muito bem vistos pelo mercado são carros que se você comprar de uma boa mão de uma boa loja com revisão você não vai ter dor de cabeça e vai ter muitos itens de conforto que às vezes um Volkswagen um Ford um Chevrolet não vão oferecer que são carros mais simples para funcionar por exemplo um Toyota ele não quebra mas também não tem muitos itens de conforto se você for comprar um carro 2010 2012 agora se você for comprar por exemplo um Citroën de 2010 2012 o carro parece uma espaçonave tudo isso vai de pessoa para pessoa tudo isso vai de necessidade para necessidade mas aqui tem 20 itens segue um por um assiste o vídeo de novo quando você estiver comprando um carro vai com calma que vai dar certo se você tiver alguma dúvida comenta aqui eu posso fazer um vídeo específico para algum desses itens porque todos os itens que eu cito aqui eu particularmente sigo todos quando eu vou trocar de carro e até hoje eu nunca tive problema de comprar um carro e aí o carro virar uma bomba na minha mão e olha que eu compro Peugeot eu compro Citroën eu compro Mercedes e nunca tive problema porque eu sigo esses itens os carros que eu compro as pessoas geralmente olham e falam esse cara é doido esse cara vai ter prejuízo e não tem então fica aqui o relato de uma pessoa que aprendeu na prática e está querendo dividir essas informações o meu canal não é focado em automotivo meu canal é de tecnologia de finanças mas eu achei que seria relevante trazer esse conteúdo porque eu sei que muitas pessoas estão comprando agora o primeiro carro se é seu caso boa sorte conta com a gente aqui comentando que eu vou trazer mais informações conforme você pedir tá bom? enriquece o vídeo com as suas percepções diz aí se você já teve problema comprando carro segue essa lista mesmo que vai dar certo agora eu estou indo nessa volto no próximo vídeo com um novo assunto espero você tchau tchau